Hoje, Dia Internacional da Mulher. Eu quero prestar minha homenagem a todas as mulheres hipojucanas. Ao longo dos últimos anos, a mulher vem assumindo cada vez mais papel de destaque em todas as esferas de poder, seja na vida privada ou na pública. Mas é preciso que continuemos a abraçar essa luta por igualdade de direitos, para que continue a contribuir cada vez mais na vida de todos os hipojucanos. A você, mulher hipojucana, os meus cumprimentos e a minha homenagem.